A lei que proíbe o uso do telefone celular dentro das agências bancárias de Campinas pode passar por mudança. Os vereadores da cidade analisam um projeto que permite ligações de emergência desde que os gerentes sejam comunicados. A lei municipal que proíbe o uso de celular dentro dos bancos está em vigor há seis anos, mas não é difícil flagrar o desrespeito da população no interior das agências, até por quem está por dentro da especificação. Sabia, eu esqueci. Você acha que é certo ou errado usar o celular no banco? Super errado, mas eu esqueci. Nos próximos meses essa lei vigente no município pode mudar. O Poder Executivo enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que faz algumas alterações na atual. A principal mudança está na fiscalização e no uso permitido do aparelho dentro dos bancos somente em casos de urgência e com o consentimento do gerente. Na determinação que está em vigor, não havia um órgão responsável por monitorar esse uso. No novo projeto, a responsabilidade fica a cargo da agência e também do PROCON, que poderá fazer a fiscalização dentro das unidades. Para o órgão, as modificações devem dar mais segurança para as pessoas que usam o serviço. Vai ser mais rígido, até porque o PROCON poderá receber as denúncias, poderá incluir no roteiro de fiscalização também a verificação desse item. De repente a fiscalização está numa determinada agência e verifica que tem uma pessoa utilizando indevidamente o aparelho celular, vai poder autuar e vai autuar a agência bancária porque está descumprindo essa lei. A autoria da lei existente é do vereador Luiz Iabico. Para ele, a mudança vai aperfeiçoar as regras existentes. Se o PROCON entrar, PROCON é um órgão fiscalizador que tem poder de polícia para autuar, multar, fazer o que quiser dentro da lei e também compartilhando com o gerente do banco e com a segurança que essa lei funcione, Isso é benéfico para todos os clientes do banco, dá tranquilidade para aquele que vai depositar o dinheiro, está levando dinheiro, dá tranquilidade para aquele que está retirando o dinheiro. Mas para algumas pessoas, o ideal mesmo seria a proibição total do uso dos celulares nas agências. Pelo que eu estava vendo aí, tem que proibir mesmo, não tem jeito mais, né? Ainda não há previsão para que esse projeto seja votado pelos vereadores de Campinas. Nesta terça-feira, o sol ainda parece forte aqui na nossa região. No resto da semana, as condições climáticas mudam um pouco e o céu fica parcialmente nublado. Pode chover. Amanhã, as temperaturas ficam amenas à noite, mas continuam a subir durante o dia. Em Campinas, os termômetros marcam 31 graus. Em Valinhos e em Americana, 32. Já em Paulínia, máxima de 33 graus. Mais de 27% dos candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio não foram fazer a prova. O índice de abstenção foi um pouco maior do que o registrado no ano passado. Dos 5 milhões e 700 mil alunos, 1 milhão e 600 mil não compareceu. Os gabaritos devem ser divulgados nesta quarta-feira no site do INEP, que é o www.inep.gov.br. Ao menos 65 estudantes foram retirados das salas por publicarem nas redes sociais fotos das provas e dos cartões de resposta. As equipes que fazem parte do consultório de rua começaram hoje a fazer os atendimentos aos moradores da região central. Quem tem problemas com álcool, drogas e tuberculose pode procurar os postos que ficam na Praça José Bonifácio, em frente à Catedral, Rua 13 de Maio e Praça Guilherme de Almeida, onde fica o fórum. O levantamento do IBGE aponta que o número de mães entre 10 e 14 anos aumentou 113% em Campinas nos últimos 10 anos. Em 2000, eram 98 adolescentes com filhos. No último levantamento, foram 209. No estado de São Paulo, o número aumentou, mas menos do que aqui na cidade. 15%. O Teatro Castro Mendes de Campinas deve ser reaberto no dia 30 de novembro. A informação foi confirmada hoje pelas Secretarias Municipais de Cultura e de Infraestrutura, após testes acústicos e vistorias nas obras. As reformas começaram em julho de 2010, mas foram paralisadas por causa de pendências jurídicas e financeiras encontradas no contrato assinado na época. Os trabalhos foram retomados em junho deste ano, após assinatura de um termo aditivo. Ao todo, a obra custou pouco mais de 10 milhões de reais. A sala de espetáculos terá 755 lugares e 9 camarins. E agora o esporte. No primeiro duelo da final do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o time de Campinas foi derrotado pelo Osasco. Para serem campeãs, as campineiras terão que vencer os próximos dois jogos fora de casa. Boa noite. O vôlei feminino de Campinas perdeu a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Ontem, na Arena Concorde, em Campinas, a vitória foi das campeãs mundiais de Osasco 3x7x0. A Arena Mil ficou lotada e o apoio da torcida deu certo no início. O problema é que, do outro lado, mais de meio time acabou de ser campeão olímpico. Quatro jogadoras do Osasco estavam em Londres este ano. As visitantes logo abriram vantagem. As bolas do time de Campinas caíam com muito esforço. Fim de primeiro sete, 25x20 para o Osasco. Os constantes erros fizeram a vantagem aumentar demais. 25x13 e 2x0. O terceiro sete começa equilibrado, até o 17º ponto, quando Campinas passou a não segurar mais a força das adversárias. 25x23 e 3x7x0 Osasco. Para ser campeã, a equipe de Campinas vai precisar vencer os próximos dois jogos em Osasco. Para o Osasco, basta uma nova vitória na quarta-feira para ficar com o título paulista. Em Porto Alegre, a Ponte Preta fez um bom jogo diante do Grêmio, mas foi castigada no finalzinho e voltou para Campinas sem nenhum ponto na bagagem. A macaca de Campinas deu trabalho. O Grêmio mal conseguia chegar na área da ponte. A ansiedade pela vitória, o torcedor pediu elano e Luxemburgo atendeu. O Camisa 7 entrou bem na partida, mas a situação do Grêmio, que já estava complicada com mais um empate, ficou pior com a expulsão de Júlio César. Foi aí que a Ponte Preta partiu para cima e quase abriu o placar. No cruzamento de escanteio, André Lima deu a vitória ao Grêmio. A Ponte volta a jogar somente no domingo, às sete e meia da noite, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli contra o Internacional. O Guarani se representou hoje no período da tarde. O técnico Wilson Tadei já montou o time para amanhã enfrentar o Asa no estádio Branco de Ouro. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band, amanhã, meio dia e meia, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só. Fique agora com as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Fique agora com as notícias nacionais do Jornal da Band. E aí